No ar, programa Lelinha Gentil agora pra você e vem aí muita coisa bacana, dicas e mais dicas no nosso decore com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete e também vamos falar sobre estrutura metálica. Tem receita, tem moda, tem muita coisa e o programa começa agora, no nosso primeiro bloco, saúde. Nós vamos falar sobre a rotina que você deve ter no seu dia a dia com a pele, os cuidados que você deve ter com a pele com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. É um prazer estar aqui com você. Dr. João, qual é a rotina que devemos ter todos os dias pra cuidar da pele? Nesse período de isolamento social, as pessoas que estão mais em casa ou deveriam estar mais em casa, elas têm que ter um cuidado diário com sua rotina de tratamentos de pele, de cuidados da pele. E isso não deve ser abandonado, porque mesmo você em casa, depois que passar esse período, nós esperamos que isso passe o mais rápido possível, você vai retornar suas atividades e sua pele, se você não cuidou durante esse período, você vai ficar com ela ruim depois disso, né? Então assim, primeira coisa que a gente fala, acordou? Tenha sua rotina normal. Não acorde muito tarde, acorde no horário mais cedo, tome o seu café e faça seus cuidados, sua rotina de tratamento da pele. Então a primeira coisa é higienizar bem o rosto, com um bom sabonete apropriado pra um rosto, que não remova demais a oleosidade e que você logo depois passe um tônico e um hidratante facial. Se você for ficar dentro de casa mesmo, não vai sair, não é necessário utilizar protetor solar se você não tem a luz direta de uma janela, de uma iluminação natural. Mas um bom hidratante e um antioxidante você deve utilizar nesse período da manhã. Olha que legal! Agora vem uma dúvida aí. O que seria um antioxidante? Os antioxidantes são produtos que você utiliza na pele pra combater os radicais livres. E os radicais livres são substâncias que agridem a sua pele, que levam ao envelhecimento precoce, à formação de manchas, eles são desencadeados pelas nossas agressões, exposição solar, tabagismo, estresse e o próprio envelhecimento que forma, aí o processo de envelhecimento envolve a formação de radicais livres. E o antioxidante mais famoso que a gente tem, que é um uso até inclusive bem popular, assim que todos conhecem, é a vitamina C aplicada na pele e existem diversas outras substâncias que têm essa mesma função, mas a mais famosa é a vitamina C. Então durante o dia, nós recomendamos, se você for ficar mais fechado, sem exposição solar, o hidratante e o antioxidante. Se for ter a exposição solar, associar o filtro solar. Bom, então, esta é uma rotina que a gente deve ter todos os dias? Todos os dias. Acordou, mantém a sua rotina, mesmo em casa. Então se não for sair, realmente não precisa do protetor solar, a não ser algumas pessoas que precisam utilizar protetor solar em casa, porque tem alguns problemas de pele, como por exemplo melasma, que são aquelas manchas que dão mais na gestação, ou em mulheres com o rosto mais manchado. Aí mesmo para essas pessoas que ficam em casa, aí tem o efeito da luz visível, que é a luz que a gente enxerga as coisas, utiliza o protetor solar mesmo em casa, com um bom bloqueador físico que a gente chama, que é aquele bloqueador que tem uma maquiagem, por exemplo. Mas as outras pessoas podem não utilizar o protetor solar, é só utilizar o hidratante e o antioxidante. E depois, durante o dia, você pode reaplicar o hidratante e o antioxidante, e já à noite nós teremos cuidados mais específicos para a pele. Bom, então vamos lá, vamos saber. À noite, em que momento começam os tratamentos? Bom, primeiro, você tomou banho, mesma rotina. Utiliza o sabonete adequado para a pele, pode utilizar um tônico para fazer uma limpeza um pouco melhor, já passa o seu hidratante. Você pode, antes de usar o hidratante, aplicar novamente um sérum com antioxidante, e por cima o hidratante, que a gente fala que é para selar, que é para fechar a pele e deixar ela bem protegida. E aí, na hora de dormir, você vai utilizar o produto específico, que normalmente é um anti-envelhecimento, para as pessoas que precisam ter esse cuidado de anti-envelhecimento. Se é uma pessoa mais jovem, pode utilizar já um produto um pouco mais preventivo, não tão mais forte. Uma pessoa que tem um pouco mais de idade, um produto de envelhecimento bem mais potente. Olha isso! Bom, amei, gente. Estou adorando as dicas. Vou anotar, pregar lá no meu banheiro para seguir todos os dias. Quer dizer, então, que a gente faz a higienização, passa um hidratante, passa um antioxidante, para depois, então, iniciar o tratamento dos outros cremes noturnos? O ideal é que você, após lavar, fazer a tonificação, aplique já o serum com antioxidante primeiro e o hidratante por cima, que você faça essa sequência. E aí, na hora de dormir, aplicar o produto de envelhecimento mais forte, com mais ativos. E não esquecer do pescoço, que é uma área que também envelhece, colo, dorso das mãos e também a área dos olhos, que é uma área que é muito delicada, muito sensível e que exige cuidados ainda mais específicos para a dos olhos. É importante a gente falar, né, doutor João, de pescoço e mãos, porque a gente cuida tanto do rosto e, às vezes, esquece aí do pescoço e das mãos e é importante. Quer dizer que todos os cuidados aí com o rosto, a gente estende para o pescoço? É, o pescoço, ele é uma área muito... A gente fala carne de pescoço, né? Porque é uma área que, às vezes, dá contraste, né? O rosto bem tratado, bonito, bem cuidado e o pescoço envelhecido. Por que o pescoço envelhece mais fácil? Porque ali nós temos uma pele mais fina, a gente tem uma musculatura do platisma, que é essa musculatura que faz a força do pescoço, ela é potente, então ela começa a formar algumas linhas. Então nós temos que ter um cuidado bem adequado com o pescoço para não ter essa diferença. Às vezes, o rosto tem uma aparência boa, bem cuidada e o pescoço envelhecido. Além disso, o pescoço é uma área que as pessoas às vezes esquecem de passar protetor solar, porque às vezes usa roupa, tem um pouco de gola, tem aquele V do decote. Nessas áreas mais expostas, pega mais sol, envelhece mais durante o tempo e as pessoas não tiveram essa mesma rotina que tem com o rosto de usar os produtos com o pescoço. Isso, com o passar dos anos, vai dando esse contraste de um rosto bonito e o pescoço envelhecido. É, realmente é importante a gente se atentar, porque a gente nota que acontece pessoas que têm aquele rosto super bem cuidado e o pescoço não condiz com o rosto. E é verdade, uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção também é o hábito de usar o celular com a cabeça abaixada, de ler o jeito que você deita, porque isso vai formando linhas, vai formando rugas ao longo do tempo e deixando marcas no pescoço. E o pescoço é uma área que a gente tem que fazer também os tratamentos dermatológicos. não só no rosto, de fazer o bichimulo de colágeno, laser, toxina, preenchedores, mas o pescoço também é uma área que exige esses tratamentos para você ter uma harmonia, tanto do rosto quanto do pescoço em relação ao tratamento do envelhecimento. Quer dizer que a gente cumprindo aí com toda essa rotina, diariamente, seguindo aí os passos, todos os passos que o doutor João está trazendo, que você está trazendo aqui para a gente, a gente consegue, então, aí ter uma pele melhor? É, principalmente nesse período de isolamento que as pessoas ficam mais preocupadas, mesmo com problemas de saúde, problemas financeiros, a gente tem que, ao máximo, tentar manter uma rotina de cuidados pessoais, com a pele, com exercícios físicos mesmo em casa, que você mantenha a sua sanidade mental, porque isso vai passar e a gente tem que chegar ao final disso, bem tanto da nossa pele, do nosso organismo, como da nossa mente, senão a gente entra num desespero, numa rotina, num baixo astral e a gente não pode, a gente tem que ter um objetivo que isso vai passar, que a gente vai vencer isso e a gente tem que chegar lá no final, bem. Verdade. E a gente cuidar de si, esses cuidados todos, diários, essa rotina que hoje a gente traz aí para vocês, que o doutor João traz aí para vocês, você acha, doutor João, que além da gente cuidar da pele, você acha que a gente também, poderia dizer que a gente também está cuidando da alma, digamos assim, da autoestima, porque todos esses cuidados diários de você ir, de você cuidar, eles fazem bem para a alma. Nossa, isso é muito interessante, porque nós temos na nossa pele receptores que são responsáveis por desencadear o prazer, desencadear o bem-estar. Então quando você se cuida, que você passa um creme, que você tem o seu toque da sua mão, o seu cuidado com você, você desencadeia mecanismos de bem-estar, de prazer e você fica melhor. Então se cuidar nessa época do ano e cuidar de quem você gosta, é um jeito de passar melhor essa fase da nossa vida. É, doutor João, você sempre trazendo, além de muitas dicas, sempre uma boa mensagem. O nosso muito obrigada, nós aqui do programa, do público que recebe aí tanta coisa boa, tantas coisas importantes que você traz, mensagens significativas, o nosso muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, de sempre poder levar essas dicas, do nosso dia a dia de dermatologista, e principalmente nessa época de pandemia, que a gente está um pouco mais distante, você aí, eu aqui, mas assim, sempre com esse objetivo, nós vamos conseguir passar por isso, e nós vamos chegar lá melhores. É isso aí, eu tenho certeza. E agora nós vamos para os nossos comerciais, e a gente já volta com o nosso decore. Música 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 Música